Salve galera, tudo bem? Aqui fala o André Rodrigues, eu tô aqui ao lado do nosso feríssima Jota Santos, ele que comanda a equipe esportiva aqui da rádio Jaraguá FM, a rádio que toca mais música. E tem esporte também. Jota, aquele abraço, sábado agora tem jogão. Quem vai jogar? Dois abraços pra você, André. Opa, tem clássico em regional, tem Juventus e Joinville, já há alguns anos que os dois não se enfrentam pela primeira divisão, jogaço. A gente espera que a chuva também ajude, né? Mas a partir das quatro da tarde a bola vai rolar. Três da tarde tem transmissão da Jaraguá com todo o timaço, futebol, chão. Tem Juventus e Joinville, você não pode perder. Sintonize, 101.3. É isso aí, tá dado o recado, não percam, sábado a partir das três horas na Jaraguá FM. Abração, abraço. Abraço.